Maurício, recentemente em viagem ao Ceará para a inauguração da etapa de liberação das águas do São Francisco, o Bolsonaro tentou se apropriar desse projeto que é tão simbólico, que foi tirado do papel e executado pelo Lula. Eu queria que você falasse dos principais desafios para a realização dessa obra, do tempo que você esteve junto aos governos federais, tanto do Lula quanto da Dilma. Esse projeto chega com quase 200 anos de atraso e depois de 34 presidentes da República. E agora o Bolsonaro inaugura e tenta se apropriar dessa obra tão fundamental. Apenas no governo do presidente Lula ele toma a decisão e consegue implementar essa obra. No primeiro mandato, de 2003 até 2007, é bom a gente lembrar que a obra inicia em junho de 2007, o primeiro trecho de captação das águas do Rio São Francisco. E no primeiro mandato o presidente Lula teve que refazer todo o projeto de engenharia, teve que construir um processo de negociação com os governos estaduais. Foi um processo longo, mas como tudo que o presidente Lula fez, bastante discutido com a sociedade, com todos os setores, em especial com a área do meio ambiente. Foi um processo bastante difícil. Então você correu em paralelo nesses dois, durante quatro anos, correu em paralelo nessa construção de projeto e de licenciamento ambiental. Maurício, deixa eu te contar aqui, a gente tem os números da cara de pau do Bolsonaro, inclusive a redação do PT Nacional criou um selo, gente, vamos mostrar? É o selo Ladrão de Obra. A cara de pau não tem limite. Só em 2020 ele tentou roubar 25 obras das gestões do PT. E aí a gente vê, olha só, para quem está na rádio, é um selo do Bolsonaro, selo Ladrão de Obra, mais uma obra que não era minha. E tem o rosto dele e tem uma obra atrás. Eu acho que é bem essa ponte que liga, se eu não me engano. Eu não sei se essa é alguma das obras da transposição ou é a ponte que eu mencionei, que liga o Acre à Rondônia, que foi incluída no PAC em 2010. E o Bolsonaro inaugurou sem mover uma palha. Ele teve coragem de lá inaugurar e assumir como dele.